O que foi feito na menina de oito anos foi roubado! Eu pego... Olha aqui, foi... Eu fico desgraçado da minha cabeça, foi roubado! Eu fico desgraçado da minha cabeça! Sai daí! Eu ninguém mais... Quem fica aqui, o exame da menina foi roubado! Eu queria pegar esse cacete! Cadê o microfone? Microfone tá aqui! Olha aqui, o exame do IML foi roubado! Roubado! Estupraram a menina, levaram a menina... Aqui meu cacete! Pega meu cacete! Levaram a menina pro IML e roubaram o exame do Instituto Médico Legal, senhor mesmo! O senhor tá sabendo disso ou o senhor também não está sabendo disso? É... Olha aqui, olha aqui eu faço o que eu quero! Tá, idiota! Eu não tenho que te dar satiscação nenhuma! Trabalha aí, seu burro! Tá? Você é pago pra isso, idiota!